Oba, tudo bom? E bem-vindos de volta da Barinha Vais, é que dessa vez vamos fazer esse desafio aqui, que é o desafio número 8, que é o Gato Comeu Sua Língua Ahaha, que engraçado, meu Deus E nesse desafio a gente começa como Guppy, só que a gente não atira, como vocês podem ver, a gente só voa e a gente tem que usar a bola, a bola do gato Ah, eu esqueci o nome, mano, o nome da bolinha, mano, a gente tem que se balangar Mas conforme a gente vai se balangando e acertando a bola de pelos aqui do gatinho, ela vai criando mosquinhas, porque a gente é Guppy E pra quem não sabe, você vira Guppy quando você pega 3 itens de Guppy, né? E eu não consigo quebrar cocô, porque, né, eu não tenho nada, só tenho minha bolinha E a bolinha, ela dá dano de contato e ela bloqueia tiro, então a gente não precisa ter tanto medo assim, a gente só precisa ter velocidade Eu sou a velocidade Nossa! E aí a gente tem a cabeça do Guppy ali também, que toda vez que a gente usa a cabeça do Guppy, a gente faz mosquinhas Então quanto mais mosquinhas a gente tiver, melhor Porque as mosquinhas dão o dobro do nosso dano Então a gente ganhar um pouquinho de Damage Up também vai ser sensacional aqui pra esse desafio Tomei, mano E a gente começou com muita vida também, mano, eu não lembro se a gente começa com tanta vida assim Mas deve começar, porque não é um desafio muito fácil E justamente porque a gente não atira, e o nosso único meio de Larry Larry Ah, o nosso único meio de causar dano São As nossas mosquinhas, né? São as nossas famigeradas mosquinhas Eu vou ver se eu acho aqui uma sala secreta antes de eu ir pro próximo andar Eu vou ver se é aqui Eu botei meio erroneamente ali, mas foi, de qualquer jeito Eu ganhei uma moeda Eu vou dropar esse trinket, que eu não quero saber desse trinket não, mano A única coisa que eu quero saber é de velocidade Quanto mais veloz eu for, vai ser melhor pra mim nesse desafio, mano Sinceramente Eu já vou entrar aqui na sala enorme Que não tem inimigos, ainda bem E aqui também não tem nada, mano Não vai ter nada esse andar inteiro, é isso? Essa é a triste realidade que vivemos? Não Olha lá, o cara já foi regurgitado E como eu tenho grana Não, mas eu não tenho chave Eu ia falar que eu ia entrar no shopping ali, mas eu não tenho nada, mano Mas agora eu tenho, olha lá Hum, hum, hum Vamos, time Olha, agora a gente Oh, cuidado Agora a gente entra aqui, ó Levemente E temos Battery Baby Ah, você devia ter pego o Taroclaw, mano Mentira E não é Battery Baby, é Charged Baby Eu chamo ele de Battery Baby Porque, mano, ele parece um bebê que é uma bateria, né? Mas tudo bem Ai, eu consegui ser rápido o suficiente pra não ter que morrer Nossa, eu matei ele antes da existência matar ele E agora o Dingle Dial Tenho que tomar muito cuidado com o Dingle Mas o negócio é que ele tá preso ali Otário demais E essa versão do Dingle, ele dá Quatro investidas E eu vou esperar ele terminar as investidas dele, mano Eu não quero ficar tomando esses danos, não E aí, tudo bom? Toma 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 Aí ele vai atirar Opa Ainda bem que eu não consigo destruir Ah, tomei Ainda bem que eu não destruo o Kokuris Mano Vai Vai Morra Yes Demorou muito E não veio o meu Deal With the Devil, mano Eu não tô acreditando que o meu Deal não veio O Deal não veio justamente porque essa sala é meio pequenininha demais E aí tem chance de não vir o Deal e foi o que aconteceu, mano Eu dei azar Azar, bicho Eu dei muito azar, bicho Nossa, explodiu na minha boca Uau Não Não, mano Eu tava no movimento do gato peripélvico E acabei tomando ali Nossa, essa sala aqui vai ser difícil, mano Nossa, e agora? Eu não sei o que fazer Eu não sei, eu não sei Eu vou ter que tomar dano Eu vou tomar Uau Ya Ah, tomei Ya Tudo bem, minha bola agora tá enorme Eu tenho que tomar cuidado com a minha boletinha Pá Não Não deu muito certo Eu tava tentando, mano Eu falhei miseravelmente ali Mas tá tudo bem Tá tudo tranquilo Por enquanto, tá tudo tranquilo Nossa Eu nem tenho o que falar, mano Inimigos que explodem É isso Ui Explodiu ali Explodiu lá Nossa, mano Mano Olha essas Uau Que medo, mano Nossa, tomei Mas abriu a sala secreta também Eu vou tomar muito dano nessa sala aqui Vai Vai, moscas Nossa Nossa Como que é pra eu fazer isso? Eu não sei, mano Eu não sei Eu não faço ideia como é pra eu fazer essa sala aqui Sem tomar dano, né É basicamente impossível Porque todos os inimigos explodiam E eu sofri muito Mas infâmia Yes, boy Yes, boy Então vamos entrar aqui nessa lama Eu vou ter que fazer isso Ah, pra quê, né? Eu já sou o Gup Ai Eu já sou o Gupster E eu fiz isso Something's wrong Não acredito que tem alguma coisa errada Something's wrong Matei Matei Agora a gente chega aqui Pô Na peripel Vicia Telepils Ah, não era telepils, mano Não tô acreditando Não Ah Aí Tá sunas Tá sunas Tá suave Tá tranquilo Uau Cuidado comigo Não Aí Eu tive que passar a bola nele, mano Foi mal A minha bola de pelos, né? Eu tenho que especificar Agora eu tenho que continuar Nossa, mano Olha as salas que eu tô pegando Ah, o cara nasceu ali no meu ponto futuro Flau Passei a bola nele Não, mano Tô tomando muito dano Mas eu ainda tenho bastante vida Yes, mais damage up Era isso que eu tava querendo, mano Não, não, não Não Nossa Que medo Uau Ah, mas aí O que que eu vou fazer, né? O que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer? Me diz Mas esse desafio A infâmia salvou a minha vida Mas esse Nossa Ivy bag Yes, yes, yes Tá bom Chega Senão eu vou morrer Eu tenho que achar o shopping agora Esse é meu objetivo De vida Morre aí Morre aí Morre aí Tá vendo que eu quero velocidade? Quanto mais rápido eu vou Quanto mais momentum eu ganho Mais minha bola vai e sacode Nossa, olha quem é O Pi E eu não tenho bomba Eu tenho duas bombas só Isso, battery baby A função Ainda bem que eu sou guppy E eu vou Não preciso me preocupar Com E O xixi dele Ah, mano Ou Que isso? O olho grudou em mim ali E não me deixou em paz Eu tô muito concentrado Ah É muito difícil Os dois olhos não me deixam em paz Ah, para de pular, Pip Caramba Fica no chão Fica quieto Para de atirar Aí Ah, mano Ele fica pulando Não dá Ah, com ele pulando Não dá Ah, mano Olha só Passei a bolinha Yes Yes Vamos, time Ah, velocidade Era isso que eu queria Velocidade E speed up E size down Eu sou menorzinho E ainda vou pegar isso aqui Que ajuda esse Shadow Se eu morrer Eu tenho mais uma chance Mano, é isso que eu quero Só que eu ainda quero ir no shop Porque eu preciso de BFF Se eu achar BFF Mano, eu acho que acaba It's over, Anakin Beleza Vamos continuar aqui E eu vou descer aqui Vou usar essa pílula Que é Health Up Que delícia Não poderia ser melhor Não poderia ser melhor E essa aqui que é Full Health É, mano Full Health é bom saber que existe Pelo menos, né Oi, cuidado Cuidado Morreu Morreu Muito obrigado Vamos continuar aqui Ali, achei Eu andei diretamente no coguminha Eu andei no coguma Eu não acredito Vai Não, não abre Opa, peraí Usar aqui o Gupy's Head Opa Morre Valeu Usei novamente meu Gupy's Head Mama Mega Eu não quero saber de Mama Mega, mano Eu quero BFF Não, não, não A única coisa que eu quero é BFF Não Fanny Pack é bom, hein Mas eu não quero Fanny Pack Eu quero BFF Ai, Damage Up Nossa Damage Up também é muito bom, hein Eu não vou mentir Mas eu vou tentar um BFF Não Não veio, mano Não veio É isso Eu vou pegar o Damage Up E vou dar meu rala daqui, mano É isso que eu vou fazer Eu tentei ali o meu máximo Pegar o BFF Porque ele vai dobrar O dano da minha bola E, mano Se eu tiver o dobro do dano da bola Eu acho que é muito GG E eu acho que eu não expliquei Conforme eu vou matando as coisas A bola vai ficando enorme Vai crescendo E vai ficando mais fácil de acertar Mas É isso, mano É literalmente isso A gente tem que matar o pé da mãe Caramba Não Ai Uau O medo Opa Ai Mas o Damage Up vai ajudar Porque as moscas que eu faço Vão dar mais dano, mano Eu não sei Mais dano, mano Eu não sei se eu vou Naquela sala ali Opa Aê Mano, tá indo Tudo de acordo com os conformes Ainda bem que é só Até o pé da mãe Esse desafio Porque se não fosse, mano Se eu fosse até o Isaac Sei lá Ia ser impossível Ia ser impossível Ia ser o desafio mais difícil Ao invés de ser Speed Speed é muito difícil, mano Uau Cuidado com as aranhas Tudo bem Agora Passa A bola Passei a bola nele Eu não preciso daquilo ali Eu só tenho Ah não, mas dropou uma chave Ah, veio o coração, mano O que eu quero com o coração Sinceramente, jogo Sinceramente Você tá me decepcionando Ai, que medo Eu vou Passei a bola no cara A mosca não foi o suficiente pra matar Nossa, mano Realmente Olha as salas que vêm pra mim também, mano Olha isso Eu não sei, mano Eu realmente Eu tô sem palavras Eu tô meio embasbacado Nossa Ainda mais esses Que são campeões Que são enormes, mano São gigantescos E eu não tenho muito o que fazer Contra eles A não ser Morrer A não ser tomar dano É isso Ok, eu não tenho escolha Inimigos que explodem São quebrados Nesse modo de jogo E como eu não tenho grana Eu vou só abrir isso aqui Porque Se eu tivesse grana Eu ia guardar a minha chave Pra ir no shopping Mas como eu não tenho grana Não adianta Não adianta De nada Nossa Vou no shopping Eu vou no shopping E vou comprar isso aqui, ó Eu preciso de vida É disso que eu preciso Lembrando que eu ainda tenho Mais uma vida No meu Judas Shadow Então tá Suavement Agora aqui Ai Será que isso aqui É uma sala secreta Eu não sei Eu não sei Eu não faço ideia Não é Não era Não era Eu vou embora Hollow Uau Já foi Nossa, já foi Foi easy game Esse Hollow Eu não sei se eu quero Esse experimental treatment Porque ele pode me ferrar Profundamente Esse experimental treatment E é isso Eu não quero nada Eu não quero nada Eu vou ralar Experimental treatment Eu não peguei Justamente porque ele pode me dar Um speed down E pode me dar um health down Se ele me desse um speed down E um health down Ao mesmo tempo Ia ferrar a minha run E o objetivo aqui Do challenge É ganhar o challenge É isso Oh, telepills Ah, eu fui pra uma sala Imunda, nojenta Lamástica Uh, aê, mano Boa time Caramba Foi bom Foi gostoso Mas, infelizmente Eu vou tentar conseguir Uma vida aqui Não consegui vida alguma Tudo bem Tudo bem Não tem problema A gente tá atrás do boss É isso que a gente quer A gente quer Finalizar o boss O mais rápido possível E as moscas Tão fazendo todo o trabalho Pra mim Eu não tô conseguindo Matar ninguém Com a minha Bolinha enorme Aê, agora eu matei, mano Essa sala foi gostosinha Pra minha bola Porque ela foi enorme E agora que ela tá enorme Eu posso Passar ela nos outros Com mais facilidade Mas, mano Eu tô pedindo permissão Pra eles, entendeu Assim que o jogo Me deu a bola E falou Passa a bola neles Ele me deu Automaticamente A permissão De passar a bola Em todo mundo Valeu Não vai por aí Passando sua bola Nas pessoas Sem permissão Delas Esse primeiro Pede permissão Se elas falarem sim Aí você Passa a bola nelas Mas se elas falarem não Aí você Não passa Sacou? Nossa Olha o boss Que veio pra mim Ainda bem que ele é burro E tá andando no fogo E tá andando no fogo Opa Opa Finalizado Finalizado Magic Mush Nossa Magic Mush É uma gostosura Mais 3 de dano Mano 3 de dano É muita coisa 3 de... Nossa Magic Mush neles E é o último andar É o último andar Se der tudo certo Esse pesadelo Vai acabar Esse desafio É bem difícil Vai Vai Calma Ae Passei a bola neles Vou abrir aqui O bauzeto Tá tudo bem Tá tudo sob controle Máscaras e corações Não É tudo que eu... Nossa Encostei no popô Mas olha o tanto De mosca Que o pai tem Agora sim Rapaziada Agora eu tô gostando De ver Eu nem tô usando muito Meu trinket Né Eu devia deixar O meu trinket Não, não Eu não vou fazer nada disso Não vou ficar fazendo Play de trinket Não mano Quem precisa de play De trinket Ninguém Ninguém Certo Tudo certo Tá tudo tranquilo Nossa Esse cara é enorme Olha o tamanho Desse cara Esses inimigos Esses campeões Que são enormes Eles dão dois corações De dano mano É muito perigoso É muito perigoso Ainda bem Que ele não encostou em mim Só eu encostei Minha bola nele Opa Tudo bom Vamos com calma Ai encostei Eu não acredito Que encostei na aranha Mano Eu odeio aranhas Eu não sei se eu já falei Pra vocês que eu odeio aranhas Odeio insetos Em geral Quem tem mais de quatro patas Pode ficar bem longe De mim Bem longe Mesmo De verdade Eu odeio Eu tenho pavor Eu tenho pânico Oi Eu tô muito concentrado Rolando minha bolinha Mano Lá vai Não consigo Acertar esses caras Vem Não Aí ele foi mais rápido Do que eu pensei Que ele fosse ser Iupe Não Aí fica aí Eles bugaram Mas o que tava bugando Morreu primeiro E aí o outro se libertou Do bug do milênio Health down Não Eu não quero saber De health down Não quero saber De health down Essa health down É bom saber Porque quando você tá Com um coração Vermelho Ele vira health up E aí é bom ter Eu tenho esse magician Aqui pra sempre Que eu nunca usei Opa Eu nunca usei esse magician Porque eu não atiro Não faz sentido Usar o magician Se eu não tenho tiro Pra ficar Homing shots Porque é isso Que o magician faz Faz os seus tiros Ficarem teleguiados Nossa mano Essa sala foi gostosa E eu tô pronto Fala mamãe Fala mamãe Nossa Passei a bola Eu não vou falar Eu não vou falar isso Eu me recuso Eu me recuso A falar essa atrocidade Que eu ia falar Oh Cuidado Aí Esse jogo já me faz Já me faz falar Tanta coisa Que eu nunca pensei Que eu fosse falar Na minha vida Né mano Oh Tipo Cuidado com o cocô Ou então Ou então Não sei Eu não vou nem falar Eu não vou falar Eu não vou falar mais nada Do que eu pensei Que eu fosse falar Eu não sei mais Do que eu tô falando Eu só tô Só tô falando Besteira Pra entreter vocês O máximo possível Deixa eu ver aqui Os itens que tem no boss rush Robo baby Nossa Nossa Não O pior boss rush Do mundo O boss rush Quase nunca vale a pena Justamente porque os itens Não valem a pena Né mano Só vem item lama No boss rush Mas é isso galera Terminamos Liberamos a runa De Aldis Que é uma das melhores Runas que tem aí No jogo Muito boa E o próximo é Deembleman Mas eu não lembro Como é que é o Deembleman Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabem o esquema E eu vejo vocês No próximo vídeo É nóis Valeu Falou Um abraço Tchau